3 e 3, 6. E 2? 10. 6 e 2? Não, 2 de cada lado. Ah, 6 e 4. Então 10. Existem várias divisões. Não, eu sei. Você põe 4 aqui igual 1 aqui, vai dar mesmo as 10, né? Então, vamos supor que vamos fazer então com 4 e 1, né? Ou 4 e 1, entendeu? Vamos lá. Agora os alunos estão aprendendo aí a facetar, cortar pedra oval, disco HBZ, né, Vital? Com certeza. Disco HBZ. 1.200. E está cortando ali um cristal, ensinando o aluno a cortar uma pedra oval, né? Aqui já teve uma que foi cortada para ensinar a começar o corte, ó. Você de casa que quer aprender a lapidar, vem aprender aqui com a gente. Ó, aqui nós temos várias pedras que já foi o aluno que fez, né, Sr. Santo? É. Já tive o prazer de... Nunca vi uma máquina de lapidar na vida. Em dois dias, três, hoje completei, já lapidei essas pedras. Então, pode vir... Agora explica, meu povo. O senhor serrou, formou? Serrei, formei, cortei, poli, colou? Colei, frente e verso, colo primeiro a frente, verso, né, depois retira dali, depois essa pedra vai... Para a geladeira? Para a geladeira, no congelador para ela soltar. E ela fica perfeita assim. Eu nunca na vida esperava que em três dias eu fosse capaz de fazer um trabalho desse. Então, eu indico a quem quiser vir fazer o curso aqui, não é de brincadeira não, é um curso sério. Eu vim lá do Rio Grande do Sul, viajei 2.600 quilômetros. Sou de Uruguai, na fronteira com a Argentina e Uruguai. E por assistir os vídeos do pastor na internet, no YouTube, eu vi que se tratava de um trabalho sério. E então, eu entrei em contato, me matriculei e vim fazer o curso. Então, eu indico porque aprende, aprende mesmo, olha aí. Como é que pode? Um sujeito que nunca pegou numa máquina, via pedra só nos anéis da minha mulher, e agora estamos aqui com essa maravilha aqui que eu vou levar de presente para ela. É isso aí. Então, venho. Venho, pode vir mesmo. Só indico o curso, então. Indico? Indico mesmo. Vamos ver mesmo. Porque a pessoa aí está vendo que não se trata de brincadeira. Eu estou de aventalzinho, estou na máquina. E de margarida ainda, né? De margarida. Agora eu vou passar, sim, de margarida. Agora eu vou passar ali para o aprendizado da Pedra Orval, aprende retangular e quadrada. E agora eu vou ali, o professor está preparando para eu aprender a lidar com as pedras ovais. Amém. Beleza, obrigado. É isso aí, pessoal. Está vendo? Sou santo. Com três dias aí, hoje, interno, três dias ainda. Ele está satisfeito, nós também, porque o objetivo está sendo alcançado. Ele conseguiu serrar, formar, colar, virar a pedra, cortar e polir. E agora está aprendendo a técnica de como fazer uma pedra oval. Beleza, pessoal? Compartilha. Você quer aprender a lapidar? Vem para São José de Safira. O curso é apenas R$ 2.500. Você está livre de almoço e janta nos três dias do curso. A diária do hotel aqui é R$ 40. E você tem o professor para te ensinar. Maquinário bom, para você aprender direitinho, né? Olha aí que bacana, ó. Todo completo, né, seu santo? Completíssimo. Todo material. Ó, uma máquina, um motor funcionando, três máquinas rodando. Aqui é a mesma forma. E olha só a quantidade de máquina. Pode vir que comporta um bom público para o aluno. É verdade? O professor Paciante tem o irmão Guedes também, que é um excelente professor, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, mas por informação, isso também é tão bom quanto o professor Vital. Então é isso aí. Apareçam mesmo. Matricule-se e vem para cá. Em setembro tem a outra ferro. Olha só o que o lapidador é capaz de fazer. Olha aí. Olha que maravilha. A pedra bruta e as pedras lapidadas. Olha então. Maravilha. Sem contar o garimpeiro ali, que a gente não sabe se é bom, né? Sabe que esse garimpeiro aí é santo? Ah, pai, é, pai. Esse é o pastor de Inverto Gil. Reconheci. Olha só que beleza. Extraindo o material. É. Isso aí. É benção de Deus. Falou, pessoal. Um abraço. Brigadão. Obrigadão. Olha aí, pessoal. Estou mostrando para vocês uma pedra florida. Roxa com azul e branco. Pedra grande. Vou pegar o cantinho da estrelinha dela e curar acima do buraco que você pegou. Fazer ela. Um buraco acima. Olha lá. Olha aqui na divisão, olha lá. Olha lá. Como está muito assim, assim é o cantinho. Você é bem um pouco mais. Você é. Só aqui. Olha lá. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Se inscreve aí, deixa o seu like. Isso é uma florida, é uma pedra de dureza 4. Beleza? Valeu. Olha aí, pessoal. Aqui agora mais uma peça. Ó. Gravação. O motivo. De forma livre. Eu tenho que desvazer aqui, porque... Se alguém tiver interesse em qualquer uma dessas peças, dá as ordens, viu? Se alguém interessar, vou colocar aí para vocês. Beleza? Então, valeu. Até o próximo. Estamos aqui no curso de lapidação. Lembrando que o próximo curso é o mês de setembro, hein, pessoal? Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto